É isso aí moçada, todo mundo com milionários é rico, curtindo esse carnaval. Vamos lá, todo mundo, Brasil inteiro, vamos lá. Este ano eu vou encher a cara, vou ficar suma e vou curtir o carnaval. Ficando suma a gente esquece os problemas, tem cara cheia, eu não quero nem saba. Saba de saber, saber de saba, vou por ordem na avenida pras mulatas rebolar. Tem corpo presente neste carnaval. Este ano eu vou encher a cara, vou ficar suma e vou curtir o carnaval. Ficando suma a gente esquece os problemas, tem cara cheia, eu não quero nem saba. Saba de saber, saber de saba, vou por ordem na avenida pras mulatas rebolar. Tem corpo presente neste carnaval. É isso aí moçada, estou gostando, todo mundo no carnaval com milionários é rico, é isso aí. Vamos lá, tudo este ano é nosso, vamos lá, gente, vamos curtir o carnaval. Este ano eu vou encher a cara, vou ficar suma e vou curtir o carnaval. Ficando suma a gente esquece os problemas, tem cara cheia, eu não quero nem saba. Saba de saber, saber de saba, vou por ordem na avenida pras mulatas rebolar. Tem corpo presente neste carnaval. Este ano eu vou encher a cara, vou ficar suma e vou curtir o carnaval. Ficando suma a gente esquece os problemas, tem cara cheia, eu não quero nem saba. Saba de saber, saber de saba, vou por ordem na avenida pras mulatas rebolar. De corpo presente neste carnaval Sabar de saber, saber de sabar Com por ordem na avenida, pra as mulatas regolar De corpo presente neste carnaval Sabar de saber, saber de sabar Com por ordem na avenida, pra as mulatas regolar De corpo presente neste carnaval Sabar de saber, saber de sabar O coral vem na avenida pras voadas que rolar Ficou por presente nesse carnaval Sabar de saber, saber de sabar O coral vem na avenida pras voadas que rolar Ficou por presente nesse carnaval